Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do canal. Hoje nós estamos dando uma caminhada aqui fazendo um walking tour pelo bairro do Cambuci, na baixada do rio Tamanduatei. Tamanduatei está lá embaixo. E nós estamos aqui. Um bairro muito antigo de São Paulo. Uma região de muito comércio, de muitas indústrias também, muitos galpões. Um bairro bastante simpático. Que lindas essas casas, com esses muros baixos. Dá um ato de civilização. Um bairro muito antigo. Ali para cima é o Largo do Cambuci, nós vamos deixar para outro vídeo. Parque, o Largo do Cambuci é o Largo do Cambuci, nós vamos deixar para outro lado. E aí, oi meu amor, aquele dia eu nem te dei atenção porque eu ia pegar o ônibus, então eu vou te mandar. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês o link das nossas lojas no Mercado Livre, no Shopee e no Enjoei. Não esqueça de dar uma passada lá, nosso sebo, fazer alguma comprinha pra ajudar no canal também, né? Ou simplesmente visite, olha que lindo, visite, visite a nossa página. E aí, oi meu amor, oi meu amor, oi meu amor. E aí, oi meu amor, oi meu amor. E aí, oi meu amor, oi meu amor. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like ou dislike, falem bem de mim ou falem mal. Estamos aí. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a região mais alta do Cambuci, que é a região próxima ao Largo do Cambuci. Até mais!